Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso de processo penal. Para quem não me conhece, eu sou Lorena Alves Ocampos, sou juíza de direito substituto aqui do TJDFT e dou aula na CPIURES, principalmente na parte de processo penal e para a segunda fase da magistratura eu leciono junto com o Samer a parte de sentença criminal, ok? A gente vai começar hoje a nossa primeira aula de processo penal para carreira específica da magistratura. Claro que nessas nossas 13 aulas não vai ser possível falar sobre tudo de forma aprofundada, mas nós vamos dar relevância, nós vamos passar por cada tema, dando relevância ali aos aspectos mais importantes, mais cobrados em prova de concurso público e principalmente em provas da magistratura. Então, claro, nosso foco não são discussões aprofundadas, discussões acadêmicas aprofundadas, mas sim aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas examinadoras na primeira fase, numa segunda fase também, ok? Na nossa primeira aula, claro que a gente precisa introduzir o processo penal, então a gente ainda não vai partir para temas com grande incidência na prova. Na verdade, nessa nossa primeira aula, conforme foi planejado pelo nosso plano de estudo, a gente vai falar um pouquinho de introdução, princípios e aplicação da lei processual penal. Nessa introdução, basicamente, ela não cai em concurso, mas é importante a gente visualizar a importância do processo penal para o seu estudo e o porquê, então, que na magistratura você aprende processo penal. Qual a relevância dessa matéria? Então, a gente vai passar por alguns aspectos, ali um conceito, uma visão clássica, uma visão mais contemporânea, vamos passar pelas fontes, a gente vai conversar um pouco sobre essa introdução, claro que não vai ser a maior parte da nossa aula, depois a gente avança para temas que, sim, caem em concursos públicos. Por exemplo, a parte de princípios, tem alguns bem básicos, que basicamente a gente vai falar um pouquinho ali o artigo da Constituição ou o artigo do Código do Processo Penal, mas tem outros que exigem um aprofundamento, que a gente vai acabar conversando e ligando com alguns temas de processo penal e vendo alguns enunciados de súmula, já jurisprudências nessa primeira aula. E muitos desses princípios, eles vão se repetir ao longo das nossas próximas 12 aulas, para você ver que essa parte principiológica, ela tem a sua relevância no seu estudo também. Depois a gente avança para a aplicação da lei processual penal. A aplicação da lei processual penal no espaço não tem muita incidência em prova, mas a aplicação da lei processual penal no tempo, aí a gente já vê uma maior quantidade de questões. Então a gente vai conversar sobre isso tudo na nossa primeira aula. Se restar tempo, que eu acho muito difícil, a gente já vai avançando ali para outros temas do nosso curso do MAJ18, ok? Mas nessa primeira aula a gente reservou então exatamente esses temas conforme consta no seu plano de estudo. A gente começa a falar essa introdução do direito processual penal, para a gente começar ali a avançar, a chegar nesses pontos de relevância. E nós temos algumas visões a respeito do processo penal. O que é esse direito processual penal? Para a gente, então, por que você está estudando esse direito processual penal? Então nós temos uma visão clássica, que é o quê? Um conjunto de atos concatenados, submetidos a princípios e regras, destinados a compor as lides de caráter penal. Sua finalidade é assim a aplicação do direito penal objetivo. Ora, vocês estudaram em direito penal, vocês viram a parte geral do direito penal e vocês estudaram ali a parte especial a respeito dos delitos. Nós temos ali delitos que, se o agente praticar, nasce para o Estado, que é o possuidor desse dever de punir, que é o poder dever de punir, que é o chamado jus puniente, de exatamente aplicar aquela norma, aquele caso específico e punir aquele agente que praticou aquele ato em desacordo. Agora, como que nós vamos punir? Exatamente pelo Estado ter esse poder, dever de punir, o processo penal é o instrumento para a aplicação desse direito penal. Então eu tenho vários atos concatenados no procedimento e nós vamos estudar numa aula de procedimento. Procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimentos especiais, o sumarismo da 9.099, nós vamos ver que são vários atos. Cronologicamente concatenados, que são seguidos e submetidos a regras próprias, submetidos aos princípios constitucionais expressos, implícitos na Constituição e também princípios constitucionais propriamente ditos do processo penal, todos nós veremos hoje, para então se destinar a compor a lide penal. Qual é a lide penal? O dever de punir, o Estado punindo aquele agente. Então a finalidade é utilizar, a finalidade é o que? Punir. Então o processo penal é instrumento para aplicar o direito penal. E para tanto nós temos a chamada persecução penal, que é dividida em dois momentos. Nós temos um primeiro momento de persecução penal, que é a fase de uma investigação, em que está se colhendo elementos de materialidade e indício de autoria, ou seja, materialidade de que o crime existiu, indício de autoria, quem foi o autor daquele crime? Então nesse momento investigatório, que nós vamos ver que uma das formas de investigação é o inquérito policial, que tem o seu regramento a partir do artigo 4º no Código de Processo Penal, é a primeira fase, um primeiro momento da persecução penal. O segundo momento da persecução penal é a fase da ação penal, do processo criminal. E aí a gente vai ver uma aula própria sobre a ação penal. Quais são as espécies de ação penal? Quais as principais características de cada uma? Quais são as principais regras para a sua prova? E uma vez oferecida essa ação penal pelo titular da ação, que pode ser tanto na ação penal privada quanto na pública, e o juiz recebendo essa ação penal, ou uma vez oferecida, vai seguir o procedimento próprio relativo àquela determinada hipótese. Por isso que nós estudamos numa aula própria também, a respeito do quê? Procedimentos. Ordinário, sumário, especiais, sumaríssimo. E temos uma aula própria a respeito disso. Então na persecução penal nós temos dois momentos. Um momento prévio, que é das investigações. Um momento posterior, uma vez colhida essa materialidade, esses indícios de autoria, e uma vez formado pelo órgão acusatório, a sua opinião, a opinião delict, que nós chamamos, vai ser oferecida essa denúncia ou queixa crime, se for na ação penal privada, e se inicia o processo, que é o segundo momento da persecução penal. Essa é uma visão mais clássica. Enxerga estritamente o poder dever do Estado de punir aquele agente que foi contra as regras do direito penal, do direito material, do direito objetivo. Agora nós temos uma visão constitucional garantista do processo, que nós chamamos de processo penal constitucional, um processo penal justo, também assim chamado, que eu tenho que enxergar o processo penal não só como esse meio de aplicação do direito penal, em que eu me utilizo do processo penal como um instrumento para a concretização daquele poder dever de punir do Estado. Eu não tenho que enxergar somente dessa forma. Eu tenho que enxergar o processo penal também como uma forma de proteção daquele indivíduo que está sendo acusado. Por quê? Porque devem ser respeitadas ou respeitados todos os direitos fundamentais. Olha só, eu tenho, nós vamos estudar a polícia judiciária investigando delitos, indo atrás dos autores de delito. Nós temos ali um órgão acusatório que na ação penal pública é o Ministério Público. Então, uma vez investigado, formada a opinião delicta, tem o Ministério Público para atuar também. Então, a polícia atuou, depois vem o Ministério Público. E depois vem o juiz julgando aquele processo. Todos os órgãos do Estado. Todos, não é o Estado que tem o poder de dever de punir, todos atuando com o Estado. O Estado investiga na forma da polícia judiciária, o Estado acusa com o órgão ministerial a situação penal pública, o Estado julga por seus juízes ali, federais ou estaduais. No caso aqui, no processo penal. E o réu? Ele apenas se defende. Então, se eu tenho tantas forças atuando contra aquele réu, nós também temos que ter uma visão constitucional garantista no sentido de cumprir todos os direitos fundamentais, seguir todas as regras, todos os princípios constitucionais, os princípios propriamente ditos do processo penal, observando tudo isso para que não haja nenhum descumprimento, não haja, claro, nenhuma infringência e que se puna aquele indivíduo de uma forma indevida. Por isso, se fala dessa segunda visão também do processo penal. Qual é, portanto, a finalidade imediata do processo penal? O direito de punir do Estado. Qual é a finalidade imediata, uma finalidade indireta? é garantir o quê? A proteção da sociedade, paz social, defesa dos interesses jurídicos, convivência harmônica. No momento em que eu estou retirando, punindo aquele indivíduo porque ele praticou um roubo, porque ele praticou um furto, porque ele praticou um tráfico, de forma imediata e indireta, eu estou devolvendo para a sociedade uma paz social, uma proteção da sociedade porque ela está vendo também o direito penal e processual penal ali funcionando. Então, também tem aquelas finalidades que a gente aprende do direito penal, mas aqui a gente vê de uma forma mais branda na finalidade indireta do processo penal. Quais são as fontes de produção das normas de direito processual penal? Então, aqui, claro, é uma parte mais constitucional, daquela competência constitucional. Então, a gente passa de um modo mais rápido, mas eu quero só que você faça a leitura desses artigos que nós vamos citar. Todos os artigos são o quê? Constituição Federal. Quem possui competência para legislar sobre direito processual penal? É uma competência privativa da União, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. No entanto, uma lei complementar, conforme o artigo 22, parágrafo único da Constituição, pode autorizar que os Estados legislem sobre questões específicas de processo penal. Então, vem uma competência complementar. E sobre direito penitenciário e procedimentos? Aí, já é uma competência concorrente e não privativa. Então, processo penal privativa, penitenciário e procedimentos, concorrente da União, Estados e do DF, conforme o artigo 24, incisos 1º e 11 da Constituição Federal. Para legislar sobre organização judiciária nos Estados e sobre custas dos serviços forenses, está lá no artigo 24, inciso 4º, também é concorrente, conforme, já que está no artigo 24. Outra atenção, o indulto, a concessão de indulto, que também tem relação com o processo penal e principalmente com a parte da execução penal, já que nós temos o indulto concedido pelo decreto do Presidente da República, muito famoso, chamado indulto natalino, todo final do ano, nós temos, portanto, que lembrar do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. E lembrar ainda que na parte de medida provisória da Constituição Federal é vedada a edição de medida provisória, tanto de direito penal, conforme você deve ter aprendido lá na parte de direito penal, quanto em direito processual penal, conforme o artigo 62, parágrafo 2º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Então, para a gente relembrar um pouquinho da competência constitucional mais, entrando do nosso tema específico de processo penal, grave todos esses artigos e incisos aqui delimitados nesse slide. São as fontes de produção material a legislar ali sobre as normas. Fonte formal ou de cognição, eu divido entre fontes primárias, imediatas ou diretas e entre fontes secundárias, mediatas, indiretas e supletivas. Quanto às fontes primárias, imediatas, diretas, o próprio nome está dizendo, eu aplico imediatamente, ela é direta, ela é imediata. O que que eu tenho? A lei, o código de processo penal, as leis extravagantes em que tratam sobre procedimento também, a Constituição Federal, os tratados, convenções e regras de direito internacional, observando sempre aquela regra de passar pelas duas casas com dois turnos, três quintos aprovado também, para que tenha a supra legalidade. Então, são normas que eu aplico diretamente, via aquele caso, eu já aplico o código de processo penal, via aquele caso, já aplico a Constituição Federal, eu aplico de forma direta e imediata. Mas eu tenho fontes secundárias, mediatas, indiretas ou supletivas do direito processual penal. Nós temos os costumes que, para a doutrina, é o que? Regras de condutas que nós praticamos de modo geral, só que de modo geral, de modo constante, de modo uniforme, estamos sempre praticando aquela conduta porque é um elemento interno nosso. Nós temos aquilo como normal, nós temos o costume de praticar aquela conduta. e nós temos a consciência de que devemos praticar aquela conduta. Então, há uma obrigatoriedade por isso, um elemento externo. Cuidado que os costumes não têm o condão de o quê? De revogar as normas. Princípios gerais do direito são premissas éticas extraídas da legislação e do ordenamento jurídico em geral. Está permitido expressamente no artigo 3º que nós vamos conversar hoje e na próxima aula, principalmente no comecinho da próxima aula, nós vamos conversar a respeito de interpretação da lei processual penal e vamos ver o que está permitido no artigo 3º dentre eles diz expressamente o artigo 3º que você pode utilizar dos princípios gerais do direito no processo penal. Ou seja, é uma fonte do processo penal. Analogia é uma forma de auto-integração da lei, então eu tenho uma lacuna involuntária da lei, eu preciso arrumar uma solução, então eu aplico aquele fato que não foi regulado expressamente porque tem uma lacuna, eu aplico um outro dispositivo que disciplina uma hipótese semelhante. Se você olhar o artigo 3º, ele também autoriza a aplicação da analogia, tá? Ele autoriza a aplicação da interpretação analógica e da analogia. São coisas diferentes? São, mas os doutrinadores interpretam que o artigo 3º e na lei processual penal, no direito processual penal, nós podemos aplicar analogia, interpretação analógica e outras formas de interpretação como a interpretação extensiva que nós vamos conversar na próxima aula. Sobre a analogia, quer dizer, primeiro, sobre o artigo 3º como eu citei, veja só, a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais dos direitos. Veja só, fontes secundárias, não é isso? Princípios gerais do direito e aplicação analógica que é a analogia. Dentro de analogia, que como mera revisão do que nós estamos conversando, porque não é de fato importante para a cobrança em processo penal, nós temos a divisão, a classificação de analogia. Uma analogia legis, em que eu aplico uma situação que já está prevista em lei, então naquela lacuna eu vou suprir com uma lei, analogia júris, em que eu aplico uma situação prevista pelos princípios jurídicos extraídos de uma determinada norma, então eu tenho uma lacuna, eu vou aplicar um princípio jurídico ao invés da lei. Analogia em Bonampartem, eu apliquei uma situação semelhante em favor daquela pessoa, veio a favorecê-la. Em Malampartem, o contrário, prejudicou. A aplicação da analogia no direito penal, muito provavelmente você viu na sua aula de direito penal que é possível apenas a analogia em benefício do agente, a analogia em Bonampartem. Já no direito processual penal pode-se aplicar tanto a analogia em Bonampartem quanto a em Malampartem. Então essa é a diferenciação do direito penal que você já estudou para o direito processual penal que nós estamos começando hoje. Tá bom? Outro quadro. A analogia não se confunde com interpretação analógica. Já respondendo a pergunta acima. A analogia como nós vimos, eu estou auto-integrando a norma porque eu tenho uma lacuna. Então eu aplico um regramento jurídico semelhante, seja extraindo princípios, seja uma lei, seja uma norma específica, a um caso em que tem uma lacuna e eu preciso aplicar uma situação semelhante. Então eu estou auto-integrando. E no processo penal pode ser feito em Malampartem ou em Bonampartem, já no direito penal apenas em benefício do agente. Quando a gente fala interpretação analógica, eu, como o próprio nome está dizendo, não estou tratando de uma auto-integração da norma, mas sim de um modo de interpretar a norma. Estou tratando de hermenêutica. A própria lei autoriza o seu complemento, como nós vimos no artigo 3º também, e é também uma hipótese de preenchimento da norma. Só que a própria lei, o dispositivo legal, ele autoriza essa interpretação. Não há uma lacuna, ou seja, nada está dito e eu me utilizo de um caso semelhante. Não. A lei, ela não conseguiria prever todas as hipóteses. então ela já deixa em aberto, ela já prevê que é possível outras interpretações e então serão feitas interpretações no sentido, interpretações analógicas que se aplicam também naquele caso. Pode ser feita também em Malamparten. Qual um exemplo de interpretação analógica? Bom, ela é feita tanto no processo penal como no direito penal e aí eu vou me valer na verdade de um caso de direito penal só para você entender a diferença entre autointegração que é a analogia e a interpretação analógica que é uma forma de interpretação. Quando a gente lê o artigo 121 do Código Penal que provavelmente você já estudou, você vê que quando vai tratar de homicídio qualificado no inciso primeiro diz mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Veja que a própria lei autoriza o complemento do inciso primeiro do artigo do parágrafo segundo do artigo 121 porque ele diz ou outro motivo torpe. A própria lei não tinha como prever todos os casos e exatamente por ela não conseguir prever todos os casos a norma geralmente utiliza uma expressão mais genérica ao final para que em cada situação em concreto você faça uma interpretação e veja se aquela situação entra em motivo torpe. Que são interpretações geralmente utilizadas pela jurisprudência também que muito provavelmente você estudou no 121 parágrafo segundo inciso 1. Então esse artigo é um dos exemplos que a gente utiliza para demonstração da interpretação analógica mas o que eu quero que você entenda é que não se confunde com analogia. E a doutrina e a jurisprudência são ou não são fontes do direito processual penal? Porque nós falamos de fonte material nós falamos das fontes secundárias e em nenhum desses dois momentos nós falamos da jurisprudência. Em regra a doutrina majoritária entende que a jurisprudência o que é feito o que é analisado pela jurisprudência é tido como uma interpretação uma interpretação jurídica que é dada e que muitas vezes a gente utiliza como parâmetro como precedente. Agora nós temos que ter cuidado quando essas orientações possuem uma força obrigatória como as súmulas vinculantes do STF que nós vamos falar de algumas ao longo das nossas aulas de processo penal porque algumas possuem importância para o direito processual penal. então quando tratarmos de súmulas vinculantes que possuem essa força obrigatória aí sim a doutrina vem e fala olha tudo bem a súmula vinculante por exemplo ou decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade que também tem força obrigatória aí sim você enxerga como fonte do direito agora se não há essa força obrigatória essa jurisprudência é tida como uma interpretação do direito uma forma de interpretar o direito mas não necessariamente como fonte primária ou secundária do direito processual penal perfeito nós vamos encerrar agora o nosso primeiro bloco a gente termina essa parte um pouco introdutória que não tem ali geralmente não é cobrado nos seus itens de questões objetivas para magistratura nem para uma segunda fase mas a gente volta no segundo bloco após essa introdução para falarmos sobre princípios do processo penal vamos falar de princípios constitucionais expressos constitucionais implícitos e princípios do processo penal propriamente ditos então eu já peço para você pegar a constituição federal que nós vamos conversar sobre alguns artigos e é importante você já anotar ou marcar esses artigos do seu vadimeco e depois a gente avança para o código de processo penal também para falar de alguns artigos que trazem princípios relevantes para o nosso curso tá bom gente até daqui a pouco a gente volta para o bloco de número 2 bom pessoal voltando para o nosso bloco de número 2 a gente entra então em princípios do processo penal a gente divide essa parte de princípio em três grandes frentes que foram as que eu expliquei no final do bloco passado que é exatamente princípios constitucionais expressos ou seja nós temos o fundamento expresso na constituição federal e portanto eles estarão anotados no slide nós temos princípios constitucionais implícitos ou seja nós retiramos o fundamento da constituição mas ele não está ali em um artigo constitucional mas são princípios implícitos relevantes para o nosso processo penal e por fim nós temos princípios do processo penal propriamente ditos e provavelmente a gente vai tratar do que? de artigos do código de processo penal que trazem que são não extrair dos princípios jurídicos uma parte principiológica que nós também temos que estudar principalmente nessa parte aí de princípios constitucionais implícitos e do processo penal propriamente dito a gente vai já hoje falar de alguns princípios que nós vamos voltar a ver em determinados temas então você vai ver que a gente vai falar de alguns princípios que são aplicados lá na parte de prova do processo penal que são aplicáveis lá na parte de ação penal no processo penal então a gente vai falar um pouquinho hoje e depois a gente aprofunda na aula específica só para também esclarecer a gente colocou essas três frentes em três quadros alguns livros fazem dessa forma até porque são muitos princípios capaz da gente falar aqui de uns 40 princípios hoje para você ver o tanto de princípio que pode ser cobrado na sua prova nesse item de princípios do processo penal e aí a gente começa portanto de princípios constitucionais expressos presunção de inocência igualdade processual ampla defesa plenitude de defesa indúbio pro réu contraditório juiz natural publicidade vedação das provas ilícitas economia processual celeridade processual e duração razoável do processo devido o processo penal devido o processo legal e em transcendência ou pessoalidade aí agora a gente passa um a um para ver aí o que que você está lembrando e o que você tem que guardar de importante para sua prova quando a gente fala de presunção da inocência para lá na constituição federal ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória então na parte teórica do princípio da inocência que é o que a gente vai ver agora claro que daqui a pouco a gente vai partir para uma parte da jurisprudência que é muito importante porque nós tivemos aquela virada da jurisprudência a respeito principalmente da execução provisória da pena que foi uma virada a partir de janeiro de 2016 e vem então saindo em vários informativos julgados a respeito da presunção de inocência e da execução provisória da pena mas primeiro uma parte teórica nessa parte teórica veja a presunção da inocência ela é um dever de tratamento eu tenho que tratar aquela pessoa como se fosse inocente então se prevalece que a pessoa só é considerada culpada quando ela é condenada definitivamente ou seja por via contrária se ela ainda não foi condenada definitivamente eu vou ter o dever de tratá-la como inocente e não como culpada isso traz algumas consequências para o processo penal algumas dimensões algumas visões internas ao processo penal de como tratar aquela pessoa no processo penal já que ela é considerada inocente e uma visão externa ao processo penal mas que é importante a gente conversar também nessa visão interna veja eu tenho ali três na verdade quatro principais características primeiro tem um dever da acusação a acusação tem o ônus de comprovar que o réu praticou aquele delito então se o ministério público ofereceu denúncia contra o João porque ele praticou um roubo o João ao longo do processo ele é considerado inocente então não é o João que comprova a inocência dele é a acusação que tem o dever de comprovar que o roubo existiu e que o João praticou o roubo então é um dever da acusação demonstrar os elementos que comprovem que o acusado é culpado segundo momento a dúvida conduz a que? a absolvição se durante todo o processo o ministério público não conseguiu comprovar de forma cabal que o João praticou o roubo e o juiz ao chegar o processo para ele está na dúvida ele deve absolver em dúvida o pró-réu por quê? porque o João ele é presumido inocente então se a acusação que tinha o dever de comprovar os elementos para condenar o João não conseguiu e permaneceu a dúvida então ele deve ser absolvido terceiro prisões cautelares se a regra é considerar inocente eu não vou utilizar a prisão que é a medida cautelar pessoal mais gravosa e que portanto nós chamamos de última rácio eu não vou utilizar a prisão como regra eu não devo prender em qualquer caso eu tenho estabelecidas algumas regras já no código de processo penal mas mesmo numa situação que em tese poderia ser cabível a prisão eu posso tentar aplicar ali outras medidas cautelares pessoais diversas da prisão que nós temos no código e nós vamos estudar exatamente porque a prisão é a última não é isso? exatamente como um viés da presunção da inocência a prisão deve ser tratada como exceção assim como não só a prisão mas outras medidas constritivas de direitos individuais como quebra de sigilo bancário quebra de sigilo fiscal interceptação telefônica mandado de busca apreensão medidas constritivas que devem ser utilizadas como exceção tem que ser conferido ali muito bem os seus requisitos para que ela seja deferida porque ela é uma exceção uma dimensão externa da presunção de inocência é a mídia não pode fazer um julgamento sobre o processo não é incomum a gente ver notícias jornalísticas falando sobre determinado delito e meio que já passando uma imagem de que aquela pessoa é culpada que foi ela que praticou aquele delito ela que matou aquela pessoa ela que assaltou aquela pessoa ela que jogou a pessoa então assim mas ainda está numa fase da investigação ainda está numa fase de julgamento de processo em que prevalece o princípio da presunção da inocência então a mídia também exerce um papel muitas vezes contraditório ao princípio da presunção da inocência porque há uma exposição sobre aquele réu no processo ou aquele investigado que faz com que a sociedade já crie um preconceito sobre aquela determinada situação considerando que na verdade ele deve ser condenado por aquela situação tá então essa é uma visão mais teórica agora nós temos um ponto importante da presunção da inocência que é a questão da execução provisória da pena a execução provisória da pena ou seja executar provisoriamente um acordo um penal condenatório que foi essa condenação confirmada em segunda instância não ofende o princípio da presunção da inocência é o que vem sendo decidido pelo STJ e STF qual é a situação prática pra gente visualizar apesar de ser um tema que tá sendo tão falado que você já deve é conhecer bastante sobre o que nós estamos falando aqui vamos supor que eu sou juiz aqui na vara criminal de Brasília eu estou condenando o João no delito de roubo a uma pena de cinco anos de reclusão a defesa recorreu chegou o meu processo lá no TJDFT numa turma ou numa câmara ali no TJDFT mas os desembargadores confirmaram falaram assim realmente foi o João nós estamos confirmando a condenação do João a partir daquele momento da confirmação dessa condenação de cinco anos de reclusão do João na segunda instância o que ele poderia fazer para recorrer um recurso especial para o STJ um recurso extraordinário para o STF então exaurido o duplo grau de jurisdição ele só tem essas possibilidades ele não tem a possibilidade de outros recursos nós só temos esses recursos constitucionais que nós sabemos que não possuem efeito suspensivo ok então como que STJ e STF vem interpretando uma interpretação feita exatamente desse inciso do artigo 5º da Constituição Federal tem-se feito uma interpretação do artigo 5º contratados e convenções internacionais dizendo olha uma vez respeitado o duplo grau de jurisdição e determinada execução provisória da pena nós não estamos descumprindo esse preceito constitucional da presunção da inocência porque o duplo grau de jurisdição foi cumprido a Lorena condenou o TJDFT condenou confirmou aquela sentença e não há mais possibilidade de recurso no âmbito do TJDFT porque exauriu vamos supor que já não cabe recurso nessa segunda instância só cabe STJ e STF então uma vez cumprido esse duplo grau de jurisdição o que que pode se fazer volta o processo para mim eu mando expedir um mandado de prisão para que o João comece a cumprir a pena dele de cinco anos de reclusão ok então confirmou veio para mim falou olha uma vez confirmado em segunda instância despeça-se mandado de prisão para que o João comece imediatamente a cumprir a pena privativa de liberdade fixada na sentença confirmada em segundo grau e essa execução provisória da pena saiu em informativos tanto do STF quanto do STJ porque o STJ acompanha o entendimento do STF e esse ano também essa matéria foi novamente analisada no HC referente ao Lula em que por ora o que está sendo mantido é sim o entendimento da possibilidade da execução provisória da pena tanto que o Lula foi preso e a prisão dele possui a natureza de execução provisória da pena agora muito cuidado porque a todo momento que eu falei para você o TJDFT aqui onde a Lorena trabalha confirmou a sentença dela e não cabe mais recurso no TJDFT ou seja exauriu a segunda instância esgotou a segunda instância por isso que nós tivemos em alguns informativos do STJ falando que não era possível execução provisória da pena em duas determinadas hipóteses mas veja é porque nessas hipóteses não tinha exaurido o segundo grau de jurisdição em uma delas sequer a defesa tinha sido intimada do acórdão aqui da turma do TJDFT então eu condenei o João a turma confirmou mas teve o julgamento mas as partes sequer foram intimadas a respeito desse acórdão penal condenatório ou seja não exauriu não esgotou a segunda instância dessa forma ainda não é possível a execução provisória da pena avançando tudo bem teve o julgado aqui na turma as partes defesa e MP foram intimados mas a defesa opôs embargos de declaração e esses embargos de declaração estão pendentes de análise é possível executar provisoriamente a pena não não é possível a execução provisória da pena se foram opostos os embargos de declaração contra esse acórdão condenatório da segunda instância e esse recurso esses embargos ainda não foram analisados até porque nós sabemos seja no âmbito do processo penal mas do processo civil também que os embargos de declaração possuem ou podem possuir efeitos infringentes então vai que a defesa alegou alguma coisa aqui que altere esse julgado na turma do TJDFT então se não houve ainda análise de embargos declaratórios não há possibilidade de execução provisória da pena mas veja que todas todos esses exemplos que eu dei na verdade era o João sendo condenado a uma pena privativa de liberdade veja que eu não falei sobre pena restritiva de direitos muito provavelmente na sua aula de direito penal você aprendeu o artigo 44 do código penal lá no artigo 44 do código penal ele fala a respeito das penas restritivas de direito em que vamos supor que agora é o Pedro o Pedro ele respondeu por um furto e no furto ele foi condenado a dois anos de reclusão no momento da sentença em que o juiz deve analisar o artigo 44 do código penal ele verificou que nessa situação por Pedro preencher os requisitos do 44 a gente vai substituir essa pena de dois anos de privativa de liberdade por duas restritivas de direito na forma do artigo 44 já que a pena privativa de liberdade é superior a dois anos substitui por duas restritivas de direito e assim foi a sentença do Pedro a sentença do Pedro subiu para a turma do TJDFT e lá eles confirmaram a condenação falaram Pedro você está condenado no furto qualificado a dois anos de reclusão pela privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito uma vez confirmada a sentença o processo voltando para mim eu já posso determinar a execução provisória da pena restritiva de direito do Pedro não porque todo esse entendimento que a gente viu até agora é para a pena privativa de liberdade quando se tratar de pena restritiva de direitos a terceira sessão do STJ já decidiu pela impossibilidade impossibilidade de execução provisória da pena ela faz uma distinção na pena privativa de liberdade pode-se executar provisoriamente na pena restritiva de direitos não pode deve-se aguardar o trânsito em julgado da condenação e aí você pode ler a emenda desse acordo foi onde tudo começou depois vieram várias outras decisões inclusive noticiadas mantendo esse entendimento mas aqui como é da terceira sessão é um entendimento importante para a nossa prova e por fim execução provisória da pena no tribunal do júri aqui talvez seja um momento ainda inicial para a gente falar sobre o tribunal do júri nós vamos ter uma aula própria de tribunal do júri em que nós vamos conversar sobre todas as fases e sobre institutos próprios do tribunal do júri nós temos por exemplo um instituto que é o chamado desaforamento se você já tiver curiosidade de ver o artigo 427 e 428 trata a respeito do instituto eu posso ter causas em que eu vou ter que retirar o plenário do tribunal do júri onde o réu é julgado pelos jurados e vou ter que enviar para outra comarca por alguns motivos colocados no código de processo penal vamos supor que eu sou juíza aqui no tribunal do júri de Brasília e eu recebi por competência territorial uma competência a minha competência é para esse processo aqui do José que praticou um homicídio qualificado o processo foi distribuído para mim porque o José praticou um homicídio aqui no plano aonde é da competência do meu tribunal do júri de Brasília tudo bem ok mas por um desses motivos aqui do 427 428 não é possível realizar o plenário do tribunal do júri em Brasília eu vou ter que mandar esse processo para ser realizado um pouco mais longe daqui dando outro exemplo eu estou lá no interior de Minas numa comarca lá por algumas questões de segurança uma comarca muito pequena em que aquele réu já é conhecido por toda a população a população tem muito medo dele ele já praticou vários crimes e assim a gente desafora daquela comarca lá em Minas Gerais para outra comarca para realizar o julgamento exatamente por esse motivo o julgamento foi feito aqui depois o tribunal na turma confirmou essa condenação do José quem que determina o desaforamento eu juíza da comarca que recebeu o processo por competência territorial ou o juiz que realizou o plenário porque o processo foi desaforado quem determina a execução provisória da pena sou eu a juíza originária daquele feito que recebeu a competência originária daquele feito porque o desaforamento é apenas para a realização do plenário apenas todas as demais providências serão feitas pelo juiz que recebeu a competência inicial daquele processo avançando agora alguns princípios um pouco mais objetivos igualdade processual ou paridade de armas as partes elas possuem as mesmas oportunidades então são asseguradas as partes os mesmos direitos as mesmas possibilidades de alegação de prova de impugnação isso é uma consequência direta do princípio de que o réu ele não se defende sozinho ele tem que ter uma habilitação por exemplo a gente vai falar do princípio da ampla defesa na parte da acusação de formação penal pública nós temos o ministério público na parte do réu nós temos a defesa técnica nós falamos em autodefesa mas nós falamos em defesa técnica ambas as partes possuem as mesmas possibilidades já que temos a paridade de armas então se está no momento de produção de provas elas terão as mesmas oportunidades se está no momento de apresentação de alegações finais terão as mesmas oportunidades não então tem que apresentar alegações finais orais então tá aqui tem 20 minutos mais 10 minutos aqui tem 20 minutos mais 10 minutos o mesmo tempo para esse é o mesmo tempo para esse então são as idênticas possibilidades de alegações de provas de impugnações para que não haja uma diferença nessa relação elas tem que ter as mesmas oportunidades princípio da ampla defesa nós acabamos de falar que o réu ele deve ser defendido por uma defesa técnica uma defesa técnica que ou ele é advogado habilitado e quer se defender então na mesma pessoa vai estar autodefesa e defesa técnica ou ele vai constituir um advogado para ele ou se ele não constituir advogado e não possuir habilitação o juiz vai nomear uma defesa para ele seja enviando os autos para a defensoria pública seja mandando os autos para o núcleo de prática jurídica para atuar naquele processo então dentro da ampla defesa que é um princípio constitucional no âmbito do processo penal nós dividimos na defesa técnica que é essa habilitação técnica por um advogado em autodefesa que é a defesa realizada pelo próprio réu quando a gente fala de defesa técnica nós temos que a defesa técnica ela é indispensável no processo penal ela é imprescindível não tem como um réu ser julgado sem defesa no processo penal isso nós retiramos da leitura do 261 e do 263 olha o 261 nenhum acusado ainda que ausente ou for agido será processado ou julgado sem defensor tem que ter defesa técnica sim não tem como realizar uma audiência sem defesa técnica não tem como um réu ser julgado sem ter um advogado em prol dele claro que quando eu falo defesa é o genérico né pode ser ele porque ele é advogado e está atuando em causa própria pode ser um advogado de confiança dele que ele constituiu por procuração ou pode ser uma defesa nomeada pelo juiz com uma defensoria pública mas tem que ter defesa e como eu citei o acusado ele pode se defender se ele tiver habilitação olha o 263 se o acusado não tiver ser leal nomeado defensor pelo juiz ressalvado seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação então ele pode se defender se for habilitado então vamos supor a gente vai ver isso no procedimento ordinário mas ó a denúncia foi recebida aí depois que essa denúncia foi recebida o réu foi citado para apresentar a sua resposta à acusação nesse momento que ele é citado se ele for apresentar essa resposta à acusação ele pode apresentar se ele for advogado então ele se defende fica em defesa própria e apresenta a sua resposta à acusação dizendo que é advogado ou já nesse momento ele constitui um advogado ou seja ele tem o direito de escolher o defensor dele ele pode constituir o advogado dele e o advogado apresenta a resposta à acusação agora olha o início do 2003 se o acusado não o tiver ou seja se o acusado citado não constituir advogado de confiança dele ou seja não apresentar uma procuração do advogado dele ele não vai ficar sem defesa aí o juiz passado esse prazo sem ele apresentar um advogado sem constituir advogado o juiz vai nomear um defensor esse defensor apresentará a resposta à acusação mas veja que primeiro ele tem o direito de escolher o defensor dele assim como o 263 mesmo diz que a qualquer momento ele pode nomear um advogado de confiança dele ou seja aqui foi nomeada defensoria pública mas chegou na audiência o réu acabou levando o advogado dele chegou com o advogado dele ele falou olha defensoria eu não estou mais pela defensoria eu estou com o meu advogado eu trouxe o meu advogado ok súmulas 707 708 que possuem relação com o tema olha a 707 constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia não suprindo a nomeação de defensor do ativo então olha só tem aqui relação com esse direito de escolha foi apresentada a denúncia o juiz rejeitou o MP recorreu veja que o réu sequer tinha sido citado o MP recorreu então tem o que tem que fazer o juiz comunicar comunicar o réu para que ele possa constituir a defesa dele e apresentar contra razões nesse recurso para falar não nada a ver ministério público tem que manter a rejeição da denúncia mas veja que dá oportunidade para o réu constituir esse advogado ele tem que ser intimado para constituir advogado e oferecer as contra razões dele o juiz não pode nesse momento que o MP recorreu já mandar para a defensoria pública por exemplo nomeando defensor do ativo para que a defensoria pública apresente contra razões não primeiro intima ele fica sabendo ele pode constituir advogado para oferecer contra razões se ele não constituir aí o juiz nomeia defensor do ativo mas a primeira oportunidade é que ele escolha o defensor dele súmula 708 é nulo o julgamento da apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor o réu não foi previamente intimado para constituir o outro veja só ele tinha um defensor e esse defensor renunciou ou seja ele está sem defesa porque ele só tinha um e o um saiu então pode julgar a apelação claro que não antes ele tem que ser intimado para que ele regularize essa situação constituindo outro advogado para que ele tenha defesa técnica no processo penal por isso que diz é nulo o julgamento da apelação se o único advogado que tinha renunciou e o réu não foi intimado para constituir o advogado um novo advogado então não tem como julgar sem defesa técnica e deficiência versus falta de defesa na súmula 523 diz a falta da defesa é nulidade absoluta mas a deficiência é nulidade relativa em que tem que demonstrar prejuízo mas veja nós acabamos de comentar que defesa técnica é indisponível é irrenunciável é necessária é indispensável no processo penal se ela é indispensável e o réu não tem defesa é lógico que o processo é nulo de forma absoluta porque é necessária a defesa agora se ele tem advogado ok agora a defesa está se mostrando deficiente aí calma a gente tem que ver essa deficiência da defesa está gerando prejuízo para o réu sim ah então vai declarar nulidade não não está causando prejuízo então não tem que se declarar nulidade ou seja depende da comprovação de prejuízo portanto é uma nulidade considerada relativa muita atenção com essa súmula 523 ela cai muito em prova muito mesmo ok principalmente em prova objetiva tudo bem nós falamos da defesa técnica agora nós temos a autodefesa a autodefesa como eu falei é exercida pelo próprio réu ele se autodefende agora ao contrário da defesa técnica que é indispensável a autodefesa ela é renunciável ela é disponível o réu pode ser que ele não queira ir para a audiência o réu pode ser que ele não queira falar no interrogatório dessa forma ele está abrindo mão de se defender então ele está renunciando a sua autodefesa veja que dentro do direito de audiência é exatamente ele poder comparecer aos atos processuais se uma testemunha vai ser ouvida ele vai ser intimado então ele pode ir lá na audiência então ele está exercendo o direito dele de presença na verdade de presença de estar presente o direito de audiência de ser ouvido então veja tem a audiência ele foi intimado na questão da testemunha então ele pode estar presente direito de presença mas logo depois vamos supor na próxima audiência ele vai ser ouvido no momento do interrogatório então ele tem o direito de ser ouvido o direito de audiência mas pode ser que ele exerça falando no interrogatório como pode ser que ele abra mão e fique em silêncio no interrogatório que isso não vai causar prejuízo a ele então ele pode abrir mão do direito de audiência pulando para a capacidade postulatória autônoma dentro da autodefesa alguns doutrinadores como Renato Brasileiro ele fala a respeito dessa capacidade postulatória autônoma em alguns institutos do processo penal como HC o agravo de execução propriamente lá na execução penal o próprio réu sem possuir capacidade postulatória ele pode pedir o próprio réu ele não pode impetrar HC pode o próprio réu ele pode pedir mandar uma petição para o juiz lá da execução penal então o próprio réu na autodefesa dele ele tem a capacidade postulatória autônoma que independe de outra pessoa que independe de advogado então além do direito de audiência nós temos o direito de presença e temos a capacidade postulatória esses três momentos relativos a autodefesa ok vou encerrar com você o segundo bloco a gente ainda vai falar desses dois momentos artigo 217 do CPP e da súmula 522 tá bom a gente volta daqui a pouco bom pessoal voltamos ainda restou aqui para a gente conversar nesse slide a respeito do artigo 217 e da súmula 522 do STJ no 217 eu vou ler aqui com vocês veja só o que diz se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação temor sério constrangimento a testemunho ou ofendido de modo que prejudique a verdade do depoimento fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor então vamos supor que nós temos um processo de vamos supor roubo consumado e um roubo bem grave com restrição de liberdade da vítima com emprego de arma com curso de agentes etc no momento que nós fomos ouvir a vítima na instrução processual a gente pergunta para ela você se importa de ser ouvida na frente do réu porque senão ele também vai ficar na sala de audiência se ela falar que sim por medo temor sério constrangimento conforme diz o artigo 217 a forma ideal que fala o 217 era então que ela fosse ouvida por videoconferência que aí o réu poderia acompanhar a oitiva dela porque eles ficariam em salas separadas e ela tomaria daria o depoimento dela sem que o réu estivesse na salinha da videoconferência mas em alguns fóruns na maioria das comarcas nós não temos um equipamento de videoconferência em todas as salas sendo que são realizadas muitas vezes audiências todos os dias então o código já previu isso ele falou olha se não tiver como usar a videoconferência que era a forma ideal o que a gente vai fazer retirar o réu da sala de audiência então estamos lá no roubo não temos videoconferência a vítima falou que tem medo de falar na frente do réu o réu vai ser retirado da sala de audiência no momento da oitiva da vítima só que a defesa técnica que é o advogado do réu permanece na sala tá então é mais uma relativização a autodefesa veja que ele vai ser retirado ele não vai ter esse direito de presença mas não porque ele não quis estar lá na verdade por uma previsão legal e súmula 522 a falsa identidade o fato dele dar outro nome isso caracteriza crime ou ele pode justificar isso na autodefesa dele explico o João foi preso suposto João no momento que ele foi abordado no veículo ele falou assim meu nome é Pedro meu nome é Pedro foi para a delegacia e falou meu nome é Pedro aí o delegado foi conferir e ele ficou que o nome dele não é Pedro o nome dele é João mas ele não quis falar que o nome dele é João porque ele tem uma FAP uma folha de antecedentes penais extensa e aí ele deu o nome do irmão dele que é Pedro e o Pedro não tem nada na FAP dele nada ok tudo bem isso é crime ou o João pode falar assim ora eu estava me valendo da minha autodefesa para não me incriminar para eles não verem meus antecedentes não o STJ diz que não pode utilizar como argumento de autodefesa isso é crime sim se você ler por exemplo o artigo 307 do código penal nós temos lá a falsa identidade e vai ser caracterizado esse delito nessa situação hipotética que eu contei ok bom para a gente finalizar a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa e essa ampla defesa na execução penal ok na execução penal eu quero que você preste muita atenção na súmula 533 do STJ ok quando ocorre alguma falta disciplinar na execução penal vamos supor que um preso tentou fugir do estabelecimento prisional isso é uma falta disciplinar que vai ser apurada por meio de PAD e depois se for concluído que ele realmente tentou fugir vai ser considerada uma falta grave que ele vai ter que ser punido a grande questão é que nessa súmula 533 além de falar que necessariamente tem que ter um procedimento administrativo apurando o caso diz que nesse PAD ele tem que ter defesa técnica ou seja quando eu estou falando de um procedimento administrativo na esfera da execução penal não se aplica a súmula vinculante número 5 lembra daquela súmula vinculante número 5 que fala que a presença de advogado no procedimento administrativo é facultativa é porque lá é no âmbito administrativo mesmo agora quando a gente está falando de um âmbito administrativo com relação na execução penal em que nós estamos lidando com a liberdade de locomoção daquele indivíduo a coisa muda e exatamente por isso é necessária sim a defesa técnica nesse procedimento administrativo para apuração de faltas disciplinares na execução penal a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa é constitucional por que? nós falamos sobre ampla defesa agora mas qual o conteúdo da plenitude de defesa? a plenitude de defesa ela vem como um dos princípios aplicáveis ao tribunal do júri nós não temos lá por exemplo a soberania dos veredictos nós temos a plenitude de defesa nós vamos estudar no tribunal do júri que lá na fase do plenário que é a segunda fase em que há o julgamento pelos jurados o conselho de sentença com sete jurados naquele momento teatral no plenário do tribunal do júri em que há os debates a réplica tréplica nesse momento as partes podem se utilizar de qualquer argumento para convencer esses jurados que são leigos eles não são juízes é qualquer pessoa do povo que está ali como jurado esses argumentos podem ser de natureza política religiosa pode utilizar questões espirituais ou seja vai além da ampla defesa há uma plenitude de defesa com o princípio constitucional do tribunal do júri por isso a diferença entre os dois institutos princípio da prevalência de interesse do réu ou indúbio pro réu decorre do princípio da presunção da inocência que nós vimos agora há pouco inclusive nós vimos a dimensão interna do princípio da presunção da inocência que havia ali olha teve dúvida vai absolver assim como se não for uma análise meritória já afinal se for uma análise de interpretação de um determinado artigo de interpretação de uma determinada situação a gente vai privilegiar a interpretação que beneficia o réu porque há o indúbio pro réu no entanto muito cuidado em alguns momentos processuais como o de oferecimento da denúncia e o da decisão de pronúncia ambos a gente ainda vai estudar no momento de oferecer a denúncia não há o indúbio pro réu porque nós temos que ter ali é claro as condições da ação como a justa causa dentre outras sim tem que ter materialidade indício de autoria tem mas nós não temos uma certeza mas nesse momento inicial de oferecer a denúncia uma peça inicial acusatória que vai ser confirmada ou não durante a instrução esse momento inicial não exige uma certeza então há ali na verdade um indúbio pro societar há ali na verdade não é uma questão de consideração de dúvida ou não porque é ainda o momento inicial na primeira fase do júri nós temos aquelas quatro possibilidades de decisões a serem proferidas desclassificação absorção sumária impronúncia ou a pronúncia a pronúncia é a única delas que leva que conduz o réu ao plenário do júri só que essa pronúncia exatamente para conduzir ao plenário do júri não precisa ter certeza de que o réu praticou o homicídio tem que ter elementos mínimos por isso nós falamos que nessa pronúncia prevalece o indúbio pro societar então seriam essas duas situações exceções a essa questão que nós acabamos de dizer do indúbio pro réu contraditório nós falamos da ampla defesa nós vamos pro contraditório agora contraditório é o direito de participar de reagir de estar informado quanto aos autos do processo participar por que? ora o réu ele é intimado para ir para a audiência ele pode falar no momento do interrogatório então ele está participando reação o réu quando ele é citado no procedimento como ordinário é para ele apresentar a resposta à acusação dele ele está reagindo contra aquela denúncia lá no final que apresenta alegações finais ele está reagindo contra aquele processo então há um direito de reação um direito de informação foi proferida determinada decisão o réu ele tem que ser o que? intimado a respeito daquela decisão então ele está a todo tempo sendo informado de todos os atos do processo então aqui nós temos o real contraditório um direito de participação de reação e de estar informado ele deve ser informado sobre fatos e provas ele deve se manifestar sobre fatos e provas ele deve intervir efetivamente nessa convicção do juiz afinal ele vai saber de tudo vai poder se manifestar reagir participar estar informado e dessa forma ele vai também ajudar no convencimento do juiz muito cuidado com a diferenciação entre contraditório imediato direto real e contraditório imediato de ferido ou postergado quando a gente fala de contraditório imediato direto é porque o contraditório está sendo exercido no momento da produção da prova então se eu tenho uma audiência que eu estou ouvindo a testemunha e que nessa audiência nós temos o ministério público nós temos a defesa o contraditório está sendo exercido pelo órgão acusatório e pela defesa no momento da produção da prova que é no momento da colheita do testemunho agora por outro lado nós temos algumas possibilidades de contraditório imediato de ferido ou postergado o contraditório ocorre no momento posterior no momento que a prova foi produzida não era possível que a parte já estivesse ali exercendo efetivamente o contraditório exemplo interceptação telefônica a defesa vai ficar sabendo que o cliente dela vai ser interceptado claro que não senão iria frustrar a diligência ou seja no momento em que ele está sendo interceptado que a prova interceptação telefônica está sendo produzida o réu não está sabendo a defesa não está sabendo mas posteriormente quando juntada a interceptação telefônica no processo as partes tomarão ciência e poderão ali se manifestar impugnar aquela interceptação telefônica então é um contraditório exercido de forma postergada mediata no momento posterior de ferida ok juiz natural também com sede constitucional o julgador que vai atuar no determinado feito deve ser aquele previamente escolhido ele não pode ser escolhido após o fato ocorrer então não pode ocorrer um homicídio gravíssimo aqui em Brasília nós sabemos que o juiz tal é muito rigoroso é firme vamos colocar esse juiz para julgar o homicídio que ocorreu aqui em Brasília isso não é possível as atribuições as competências já estão previamente estabelecidas ocorreu um crime em Brasília esse processo vai ser distribuído para o tribunal de júri de Brasília qual o juiz que está lá no tribunal do júri de Brasília é a Lorena que está no tribunal do júri de Brasília então é a Lorena que vai julgar então já está tudo previamente estabelecido quando o crime foi praticado não há possibilidade de escolher um juiz como forma de exceção para o julgamento daquele determinado caso além do juiz natural tem que ser garantido também um juiz imparcial isento impedindo sendo portanto impedido um julgamento arbitrário de exceção ou parcial mas por hora a gente verifica o juiz natural depois a gente vai falar um pouquinho sobre impedimento e suspeição de juiz também cuidado com a jurisprudência a redistribuição de feitos decorrente da criação de uma nova vara mas com idêntica competência com a finalidade de igualar acervos dos juízos e essa redistribuição dos processos não viola o princípio do juiz natural então vamos supor que eu tenho uma única vara aqui em Brasília uma única vara criminal que está com 10 mil processos nossa a gente precisa criar outra vara criminal foi criada essa daqui está com 10 mil foi criada a segunda vara criminal de Brasília bom aqui está com 0 aqui está com 10 mil meu Deus a gente precisa igualar essas varas que possuem uma idêntica competência mas a gente precisa por hora igualar esses acervos ah não então a gente acertou entre o juiz nós vamos redistribuir alguns feitos daqui para essa vara tem problema não tem problema não fere o juiz natural decidiu o STJ convocação excepcional de juízes de primeiro gal para integrar câmaras julgadoras não ofende juiz o princípio do juiz natural vamos supor que lá na turma criminal na segunda instância vários desembargadores estão saindo de licença ficando afastados e não tem muito substituto aí o que o tribunal está fazendo convocando aqueles juízes mais antigos mas que ainda são juízes de primeiro grau para atuar na ausência desses desembargadores uma convocação excepcional isso fere o princípio do juiz natural também não não fere publicidade na publicidade nós temos um artigo constitucional por isso ele é constitucional expresso mas também temos redações importantes no código de processo penal então você vai ler o artigo 5º da constituição o artigo 93 da constituição e o artigo 792 do código de processo penal veja que a regra é a publicidade ampla publicidade geral publicidade plena as partes saberão da decisão que foi tomada as partes poderão participar da audiência essa é a regra essa é a publicidade ampla que nós conseguimos ler olha a regra é a publicidade e a exceção a lei restringindo a publicidade a defesa da intimidade restringindo a publicidade o interesse social restringindo a publicidade a regra é que a audiência a sessão o ato processual seja público mas ele pode ser restrito eu posso restringir uma audiência de estupro de vulnerável retirando as pessoas e não deixando ninguém conhecer da audiência sim porque eu estou garantindo a privacidade e a intimidade daquela vítima menor que foi estuprada então esse processo possui um sigilo mas a regra é a publicidade ampla geral popular plena podendo ela ser restringida podendo ela ser uma publicidade específica então a importância de leitura daqueles três artigos quanto a súmula vinculante número 14 ela fala também sobre restrição de acesso ao inquérito policial então eu já peço para você fazer a leitura mas hoje a gente não vai aprofundar nessa súmula nós vamos conversar bastante sobre ela quando nós formos falar na próxima aula sobre inquérito policial tá bom aí você já faz a leitura vai se acostumando com a redação dela que depois a gente vai explicar melhor quais os detalhes que você tem que ter cuidado no peguinha lá para a prova vedação das provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas por meios ilícitos e esse artigo ele é reproduzido no código de processo penal então olha o capítulo 157 são inadmissíveis devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais ou seja bom para alguns doutrinadores como Nutt Guilherme de Souza Nutt juiz ele divide um gênero na verdade ele traz um gênero que seriam as chamadas prova ilegal proibida vedada inadmissível em duas espécies que seria de um lado a prova ilegítima de outro a prova ilícita a prova ilegítima ela teria relação em você infringir normas de direito processual então infringiu normas de direito processual não seguiu determinada regra para colher uma prova por exemplo essa seria uma prova ilegítima prova ilícita ela fere um comando constitucional ela fere um comando de direito material então seria prova ilícita agora o código e a constituição federal eles não fazem essa divisão expressa no artigo quem faz essa divisão é a doutrina no artigo ele joga de forma sem se preocupar muito com essa subdivisão ele fala olha prova inadmissível é a que fere regras e aí ele fala estritamente de constitucionais ou legais mas claro se feriu uma regra processual também vai ser inadmissível e nessa parte nós temos três teorias importantes nós temos ali a prova ilícita que feriu a norma constitucional a norma legal conforme disse o código que é essa parte que nós estamos vendo e nós temos aquelas provas que derivam das ilícitas por isso nós chamamos de teoria dos frutos da árvore envenenado então se uma determinada prova deriva de uma ilícita ela também é considerada ilícita teoria dos frutos da árvore envenenado no entanto nós temos exceções pode ser que aquela prova como regra fosse ilícita mas ela vai poder ser utilizada porque ela deriva da fonte independente ou da descoberta inevitável que são exatamente os parágrafos do 157 então vejam as derivadas das ilícitas também são inadmissíveis mas nós temos exceção quando não tiver um nexo de causalidade entre a ilícita e a derivada da ilícita ou quando essa derivada ela pode ser obtida por uma fonte independente ou seja eu cheguei por aqui nessa prova ilícita derivada eu cheguei pela prova ilícita mas por esse caminho eu também tenho uma fonte independente que ia me fazer chegar nessa prova então se eu consigo romper isso causa portanto uma possibilidade de utilização dessa prova como uma exceção e parágrafo segundo considera-se descoberta inevitável aquela que por si só seguindo os trâmites típicos da investigação ou da instrução ia conduzir ao fato objeto da prova então de qualquer modo aqui conforme você pode ver nós iríamos chegar até essa prova então não é porque ela é derivada dessa ilícita que ela não chegaria ao processo de qualquer forma ela chegaria ao processo portanto ela vai poder ser utilizada então muito cuidado prova ilícita diferente de prova ilegítima são espécies da prova inadmissível nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada teoria da fonte independente teoria da descoberta inevitável economia processual celeridade processual duração razoável do processo você vai ler esse artigo quando cobrado letra de lei o próprio nome a própria terminologia utilizada no princípio já nos diz o que ele está querendo dizer eu tenho que ter uma celeridade processual não adianta eu instruir esse furto por cinco anos não faz muito sentido o processo tem que ter uma duração razoável o processo tem que ser celeri tem que ter também uma economia processual tanto é ruim para o estado ficar cinco anos com aquele aparato estatal para processar aquela pessoa quanto para a pessoa também é ruim ela por cinco anos saber que tem um processo nas costas dela que não é arquivado que não é absolvido que não é resolvido então tem que ter uma duração razoável do processo uma celeridade processual mas durante esse processo tem que ter o devido processo legal tudo que nós estamos falando sobre princípios sobre regras que serão aplicáveis nas próximas aulas quando a gente falar de todo o processo tudo isso tem que ser seguido da forma devida tanto quanto estabelecida na legislação código de processo penal ou legislação extravagante ou quanto aquilo que está determinado pela constituição federal então há um devido processo legal por fim em transcendência ou pessoalidade o processo penal ele é instaurado em face daquele que praticou o delito então o Pedro praticou o furto o Pedro vai ser acusado o Pedro vai ser processado somente o Pedro que pode ser condenado ah o Pedro foi condenado a cumprir dois anos de reclusão é o Pedro que vai cumprir a pena é o Pedro não tem possibilidade da mãe do Pedro querer cumprir a pena para ele então há um princípio da pessoalidade da intranscendência aquela pessoa que foi condenada é somente ela que cumpre aquela pena claro que no âmbito cível é diferente nós temos a figura do responsável civil lá no âmbito cível de pagamento de determinada indenização ressarcimento vai poder atingir a herança do agente mas aí é outra coisa no âmbito penal de cumprimento de pena desse processo penal que foi seguido e que se chegou até o final essa pena somente pode ser cumprida por quem foi condenado e quem foi condenado é a pessoa que efetivamente praticou aquele delito terminamos os princípios constitucionais expressos nós avançamos agora para os princípios constitucionais implícitos no processo penal nós temos um primeiro não autoincriminação depois iniciativa das partes ou correlação entre a acusação e a sentença duplo grau de jurisdição juiz imparcial promotor natural obrigatoriedade da ação penal pública e indisponibilidade da ação penal pública oficialidade oficiosidade autoritariedade e a vedação a dupla punição o nebizenil não autoincriminação o estado ele é infinitamente superior ao réu nós vimos o estado age no momento da investigação o estado age junto com a acusação porque ele é o ministério público o estado age ali na figura do juiz que tem o dever de punir o dever de apurar o caso na verdade mas ele que conduz o processo e o réu o réu está lá o réu e a defesa então se o estado já é infinitamente maior já tem todo esse aparato para apurar e acusar o réu por que a gente iria exigir que o réu também se autoincriminasse então não uma não autoincriminação ele não precisa se autoincriminar iniciativa das partes e correlação entre a acusação e a sentença o juiz só inicia um processo se ele for provocado não há uma iniciativa de ofício o juiz começa o processo quando ele soube que o João praticou o roubo não tem que ter o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público então tem que ter uma iniciativa das partes e com relação a essa iniciativa das partes nós temos a correlação dessa acusação que foi apresentada pelo Ministério Público ou pelo querilante na ação penal privada com a sentença que está sendo proferida pelo juiz então aquele fato que foi imputado ao réu na inicial acusatória tem que ter correlação com a sentença claro que eu não disse capitulação porque na verdade pelo artigo 383 do Código de Processo Penal a capitulação pode ser alterada os fatos que não podem ser alterados porque o réu se defende dos fatos e aí sobre os institutos da emendácio libele e da mutácio libele você pode ler o 383 e 384 mas lá na nossa aula de sentença a gente vai aprofundar esse tema duplo grau de jurisdição o duplo grau de jurisdição muita gente acha que está de forma expressa na constituição mas não está é um princípio constitucional implícito aplicável ao processo penal então eu estou reexaminando a causa decorre da própria estrutura do poder judiciário como hoje nós já conversamos eu Lorena proferiu uma sentença de roubo e o tribunal na sua turma está analisando essa sentença que foi proferida porque houve um recurso da defesa então decorre exatamente da estrutura do poder judiciário daí resignação natural daquela parte que não gostou da sentença que eu proferi e decorre também da minha falibilidade humana eu posso errar então tem alguém para corrigir o meu erro que seria o tribunal apesar de não estar assegurado de modo expresso na constituição e sim de modo implícito nós conseguimos retirar o seu fundamento também da convenção interamericana de direitos humanos que é o pacto São José da Costa Rica então ele possui ali claro um fundamento importante que é em tratado de direito internacional mas de forma específica na constituição federal ele não está por isso que ele é implícito juiz imparcial nós falamos do juiz natural mas lá naquele momento eu falei que além do juiz ser natural que não ser um de exceção nem arbitrário ele tem que ser imparcial eu não posso ter nenhuma causa de impedimento ou de suspeição desse juiz e aí a suspeição nós encontramos no 254 que você tem que conhecer e o impedimento nós encontramos no 252 que você também tem que conhecer numa próxima aula quando a gente falar de sujeitos processuais nós vamos entrar em detalhes sobre cada um desses artigos promotor natural vai bem do que a gente conversou sobre o juiz natural muitos defendem a aplicação do promotor natural também no âmbito do ministério público então se houve um delito praticado não poderia falar assim vamos designar o promotor mais bravo firme rígido que nós temos aqui no âmbito do MP não pode o MP já tem a estrutura dele estabelecida também com as atribuições de cada promotoria com cada promotor atuando em cada promotoria então também deve ser observado o promotor natural obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública também decorre da constituição federal porque nós retiramos principalmente lá dos artigos 129 da constituição que fala sobre as atribuições do ministério público exatamente um dever imposto ao ministério público de que se há materialidade indígena de autoria daquele delito como regra ele vai denunciar há um princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e há também a indisponibilidade não pode o ministério público por exemplo durante uma ação penal por roubo dizer assim ah não quero mais está me dando muito trabalho esse processo quero desistir do processo o ministério público pode desistir de uma ação penal também não então obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal nós falaremos na aula de ação penal sobre discricionariedade regrada que são relativizações a esses princípios nós falaremos sobre a ação penal privada em que não se aplica obrigatoriedade e sim conveniência e oportunidade e não se aplica em disponibilidade mas sim disponibilidade da ação penal então é diferente tá então isso daqui a gente vai aprofundar também na nossa aula de ação penal oficialidade porque a atividade persecutória é realizada por órgãos oficiais do estado na fase da investigação nós temos o delegado de polícia na fase da acusação no processo nós temos o ministério público oficiosidade porque as autoridades públicas incumbidas dessa persecução penal elas podem agir de ofício o delegado muitas vezes ele pode instaurar um inquérito de ofício a gente vai ver as formas de instauração de inquérito na próxima aula assim como o ministério público ele pode oferecer a denúncia dele sem ser provocado ele fez uma investigação ali interna no âmbito do ministério público ele recebeu os documentos pela vítima ele próprio ofereceu a denúncia então essas autoridades públicas agem de ofício claro que o juiz não o juiz vai ser provocado porque ele é uma parte imparcial mas as demais o ministério público a polícia pode investigar de ofício pode ok então há de regra uma oficiosidade vamos encerrar o nosso bloco a gente volta daqui a pouco para continuar conversando tá bom gente até daqui a pouco bom gente voltando vamos continuar os nossos princípios autoritariedade os órgãos investigantes e que processam são autoridades públicas o delegado de polícia é uma autoridade pública concursada o ministério público é uma autoridade pública concursada claro que esse princípio não se aplica a ação penal privada porque ali nós estamos no âmbito privado como o próprio nome já diz é o advogado propondo oferecendo a queixa crime diante por exemplo daquela injúria que ocorreu então é um raciocínio diferente e vedação da dupla punição claro que a pessoa ela não pode ser processada e punida duas vezes pelo mesmo fato que ela cometeu então se ocorreu roubo vai ter um processo para aquele roubo aquele fato vai ser analisado uma vez não podem ter dois processos para analisar aquele roubo por dois juízes diferentes então proibição vedação da dupla punição por fim princípios do processo penal propriamente ditos busca da verdade real oralidade que vem junto outros princípios importantes como da concentração imediatidade identidade física do juiz indivisibilidade da ação penal privada comunhão de provas impulso oficial livre convencimento motivado e lealdade processual verdade real é um princípio propriamente do processo penal no processo penal vigora a verdade real porque a gente busca ao máximo ver o que de fato ocorreu naquele caso até porque a consequência é grave é condenar aquela pessoa é aplicar a pena então como prevalece direitos indisponíveis eu tenho que a todo momento buscar essa verdade que realmente ocorreu claro que é impossível a gente saber exatamente o que aconteceu naquela hora porque a gente depende do relato de pessoas que podem esquecer detalhes não estava ali no momento muitas vezes não tem filmagem não tem outros elementos de prova mas a gente busca ao máximo a chamada verdade real ou material só que não é um princípio absoluto porque a gente não pode utilizar qualquer coisa nessa busca da verdade real então muitas vezes é colocado na prova objetiva que o princípio da verdade real ele é relativizado ele não é um princípio absoluto porque por exemplo nós já vimos hoje que as provas ilícitas elas são inadmissíveis se elas são inadmissíveis então eu não posso usar a prova ilícita então a verdade real pode não ser alcançada porque eu não vou usar então não é um princípio absoluto não significa que eu posso usar qualquer coisa na audiência no procedimento quais os princípios regentes e importantíssimos para o processo penal que vieram principalmente com a alteração em 2008 oralidade a gente vai conversar na fase da instrução processual e ver que como regra os atos são produzidos de forma oral as partes são ouvidas oralmente as alegações finais são apresentadas de forma oral os atos processuais são registrados em sistema audiovisual então oralidade concentração a gente vai ver que como regra a gente tenta realizar os atos processuais de forma concentrada em uma audiência claro que não é absoluto claro que muitas vezes é preciso cindir a audiência e não haverá essa concentração dos atos imediatidade é o magistrado que tem um contato direto com aquela prova que está colhendo e exatamente em relação com isso nós temos a identidade física do juiz que hoje é expressa no processo penal artigo 399 parágrafo segundo quem processou em regra julga tem exceções? claro que sim se eu Lorena instruir o processo do João pelo roubo mas eu Lorena estou de férias quem que vai e esse processo do João veio para ser para ser sentenciado vão ter que esperar a Lorena voltar de férias para o processo ser sentenciado? não o meu substituto o juiz substituto que estava me substituindo nas férias vai proferir a sentença eu sou Lorena eu atuava na vara criminal instruir vários processos mas agora eu fui promovida para uma vara criminal lá na capital eu vou ter que levar todos esses processos junto comigo para eu sentenciar? não o substituto que titularizou lá na minha vara ele vai proferir a sentença eu Lorena vou ser desembargadora agora fui promovida eu vou ter que sentenciar os processos que eu deixei na minha vara quando eu era juíza de primeira instância ou de primeiro grau mas em outra entrância por exemplo não tem outro substituto então claro que há exceções não é instruir ou vai ter que julgar não tem algumas relativizações mas a regra é o princípio da identidade física do juiz indivisibilidade da ação penal para a jurisprudência a indivisibilidade é aplicável apenas na ação penal privada o ofendido ou seja se eu fui vítima de injúria João e Pedro me injuriaram no momento que eu vou processar oferecendo a queixa crime eu não posso escolher ah eu quero processar só o João eu quero processar só o Pedro não se eu for processar eu tenho que processar os dois porque os dois me injuriaram perfeito então incide a indivisibilidade da ação penal privada conforme a jurisprudência apenas na ação penal privada na ação penal pública é outro raciocínio a gente vai estudar na nossa aula daqui duas aulas comunhão de provas tudo bem pode ser que a defesa pediu a produção de determinada prova que foi produzida pelo juiz mas uma vez juntada essa prova no processo essa prova é do processo então há uma comunhão todos podem conhecer da prova todos podem se manifestar sobre aquela prova uma vez produzida pertence ao processo e pode ser utilizada pelas outras partes então o Ministério Público achando que aquele depoimento aquela prova que foi produzida pela defesa também é válido para demonstrar a acusação ele também pode se valer daquela prova então uma vez produzida pode ser utilizada por todos impulso oficial uma vez iniciada a ação penal o juiz tem o dever de promover o seu andamento até a sua etapa final claro que ele deve ser provocado porque ele não inicia a ação penal sozinho tem a denúncia tem a queixa crime mas uma vez apresentada a denúncia para seguir todo o procedimento o juiz faz de ofício dá impulso oficial ele não precisa ficar esperando que o Ministério Público peça para marcar audiência não se o próximo ato é marcar a audiência de instrução e julgamento o juiz vai dar impulso oficial e vai marcar a audiência de instrução e julgamento livre convencimento motivado nós vamos ver lá na aula de provas alguns sistemas de avaliação da prova a que prevalece é o livre convencimento motivado que está na Constituição e no Código o juiz ele forma o convencimento dele de forma livre mas na hora dele decidir ele tem que motivar então ele não pode simplesmente dizer quero condenar e não dar as suas razões ele pode condenar o réu mas aí ele vai explicar o porquê que ele vai condenar uma das exceções que nós temos é no Tribunal do Júri quando nós falamos do Conselho de Sentença dos sete jurados porque lá no Tribunal do Júri é a íntima convicção íntima convicção o jurado sim lá na sala secreta votando no Conselho de Sentença eles têm duas cédulas uma sim outra não eles precisam justificar o porquê escolheu sim ou não íntima convicção não há que motivar o porquê ele decidiu daquela forma peço pra você dar uma lida no artigo 156 do CPP que fala de uma atividade instrutória do juiz de ofício e peço pra você dar uma lida nas exceções a essa motivação nós já falamos de uma delas que é do Conselho de Sentença a outra são os despachos de mério expediente então por exemplo se eu vou marcar uma audiência eu não preciso motivar o porquê que eu vou marcar uma audiência é um despacho de mério expediente designe-se data pra audiência de instrução e julgamento espeça-se mandado de intimação dê-se vista dos autos ao Ministério Público então não há motivação nesses despachos que dão andamento e que não possuem cunho decisório e outro no recebimento da denúncia se eu tô no procedimento e vou receber a denúncia de regra eu não tenho que motivar o porquê que eu recebi a denúncia a gente ainda vai falar isso em outras aulas mas já ficam as atenções com relação às exceções desse princípio da motivação das decisões judiciais lealdade processual as partes possuem o dever da verdade vedando-se o emprego de meios fraudulentos até porque nós temos um tipo penal provavelmente você já tem estudado o artigo 347 do código penal e identidade física do juiz nós já conversamos a respeito do 399 parágrafo segundo saindo um pouquinho de princípios a gente entraria agora na parte de aplicação da lei processual penal eu vou fazer um pequeno parêntese só porque não constou no nosso plano de ensino a questão dos sistemas do processo penal que nós temos o sistema inquisitivo o acusatório e o misto claro que nós aplicamos como regra o acusatório alguns defendem que na verdade nós adotamos o misto mas o importante é nós sabermos as diferenciações as características relativas a cada um desses sistemas no inquisitivo nós temos a concentração de poderes uma mesma pessoa acusa e julga nós temos um sistema de avaliação de provas que tarifa as provas por exemplo a confissão seria a principal prova a rainha das provas nós temos uma predominância de procedimentos escritos então esse princípio por exemplo da oralidade que a gente aplica não seria aplicável no sistema inquisitivo os julgadores não estão sujeitos a recusa não há aquela possibilidade de impedimento do 252 suspeição do 254 nós temos um procedimento sigiloso e não público como é a nossa regra nós não temos contraditória e ampla defesa e nós temos um impulso oficial e uma liberdade total processual essas são as características de um sistema inquisitivo no sistema acusatório que é o que adotamos veja há uma separação entre órgão da acusação e do julgamento então nós temos a figura do ministério público nós temos a figura do juiz é diferente nós temos uma liberdade de acusação nós temos uma oralidade nos procedimentos nós inclusive vimos esse princípio nós temos uma liberdade de defesa nós temos uma paridade entre as partes uma publicidade como regra um contraditório que deve ser efetivo e presente uma possibilidade de recusa do julgador em hipóteses de impedimento e suspeição uma livre produção de prova mas uma prova que será analisada de forma motivada pelo juiz maior participação popular na justiça penal e uma liberdade do réu como regra porque vige o princípio da presunção da inocência então nesse quadro a gente divide o sistema inquisitivo e o sistema acusatório claro que o sistema misto ele mescla os dois existindo uma fase de instrução preliminar e uma fase de julgamento a doutrina majoritária entende que o sistema nosso é o acusatório então são as características principais para você gravar mas nós temos um posicionamento isolado e minoritário que seria do NUT que ele defende que nós aplicamos esse sistema misto mas guarde as principais características a gente vai agora para a aplicação da lei processual penal para a gente poder terminar a nossa aula e aí eu falei para você que na aplicação da lei processual penal no espaço ela não é ali tão cobrada na prova porque na verdade nós temos o artigo primeiro sendo muito claro na sua redação já o artigo segundo ele também é claro mas nós temos outras questões para conversar a respeito do artigo segundo que é a aplicação da lei processual penal no tempo então geralmente o que cai na prova é o artigo segundo e o que a gente vai falar a respeito desse artigo segundo tá bom? vamos primeiro conversar a respeito da aplicação da lei processual penal no espaço qual é a regra? princípio da territorialidade o processo penal rege todo o território brasileiro e o que eu aplico em todo o território brasileiro? o código de processo penal então a lei processual penal brasileira é aplicada em todo o território nacional brasileiro então foi praticado um furto a gente vai utilizar o processo penal como instrumento para a punição daquele furto então eu vou pegar o código de processo penal e aplicar naquele processo essa é a regra eu tenho exceção casos cometidos no Brasil que eu não aplico o código de processo penal sim se eu tenho a legislação especial a lei de drogas foi um tráfico eu vou aplicar a legislação extravagante e o código de forma subsidiária mas eu aplico a legislação especial ah, está no âmbito da justiça militar ué, eu tenho código de processo penal militar então não é o CPP é o código de processo penal militar jurisdição política eu tenho lá a lei de crime de responsabilidade então se eu estou numa jurisdição política não é o código de processo penal são as leis específicas se eu tenho um tratado internacional uma convenção internacional uma regra de direito internacional me cedindo eu vou aplicá-la pode ser que eu aplique no caso aqui no território brasileiro e não aplique o código de processo penal por isso que o artigo primeiro traz a regra o processo penal se aplica em todo o território brasileiro mas ele traz a exceção alguns casos praticados no território brasileiro não é o código de processo penal que incide pode ser que incida o tratado convenção de direito internacional pode ser que incida a lei de crime de responsabilidade o código de processo penal militar outros outros procedimentos que estão previstos na legislação extravagante então nós temos exceção agora essa foi a territorialidade mas e a extraterritorialidade no caso do penal e processo penal a regra é que o processo penal não possui não possui extraterritorialidade a doutrina traz algumas exceções eu posso aplicar o código de processo penal em território nulo eu posso aplicar o código de processo penal em um território que nós ocupamos num tempo de guerra que não é aqui no Brasil aí ficou em outro lugar mas é tempo de guerra e eu aplico o código de processo penal ou tá lá em outro país esse outro país vai realizar um ato processual lá e esse outro país autorizou que esse ato processual fosse realizado de acordo com as normas da nossa lei processual penal brasileira então são exceções mas de regra nós não possuímos extraterritorialidade tá bom quanto a aplicação da lei processual penal no espaço é só isso por isso que geralmente ela não cai em prova não é uma coisa difícil palpável e boa para o examinador cobrar agora aplicação da lei processual penal no tempo aí já dá para o examinador brincar com algumas situações por isso que geralmente é cobrado no artigo 2º nós temos assim a lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior então veja o processo penal ele não obedece aquelas normas aqueles princípios que você estuda no direito penal aqui no processo penal é uma incidência imediata a lei processual penal aplica-se desde logo desde logo não me interessa se o fato foi praticado antes não me interessa se o processo já está em curso aplica desde logo no direito penal você não tem que avaliar se a norma se o fato foi praticado antes ou depois da norma se essa norma posterior é mais benéfica ou vem em prejuízo aqui não tem essa análise aqui é uma incidência imediata tempos rege acto tanto que o artigo segundo também deixa claro que aqueles atos que foram praticados anteriormente eles não serão refeitos então se até ontem estavam produzindo os atos processuais penais sobre a vigência da lei de ontem está tudo certo hoje que está com a nova lei a gente vai produzir de acordo com a nova lei mas está tudo válido não precisa ser refeito de acordo com a nova lei não precisa ser convalidado de acordo com a nova lei não está tudo válido por isso importante previsão do artigo segundo por isso quando a gente fala de sistemas processuais penais nesse momento da aplicação da lei processual penal a gente fala que vige que rege o sistema do isolamento dos atos processuais penais então o artigo segundo vem com o sistema do isolamento dos atos processuais penais eu enxergo o processo penal como uma série de pequenos atos concatenados que formam todo o procedimento exatamente por isso que no momento de vir outra lei ele já incide de imediato porque eu já terminei aquele outro ato eu estou indo para o próximo então incide a lei se eu enxergasse e aplicasse o princípio da unidade processual eu só poderia aplicar a nova lei quando terminasse aquele processo porque se eu enxergo ele como um só uma nova lei não podia entrar nele eu ia terminar aquele processo de acordo com aquela lei que ele começou mas não é esse o sistema adotado assim como das fases processuais eu teria que terminar aquela determinada fase de acordo com aquela lei de quando começou a fase então eu tenho ali por exemplo uma fase inicial uma fase instrutória uma fase de julgamento uma fase de recurso comecei a fase de instrução com uma determinada lei aí no segundo dia que a gente já estava na instrução veio uma nova lei eu já posso incidir nessa fase da instrução? eu não poderia eu teria que terminar essa fase da instrução de acordo com a lei anterior porque eu enxergo o sistema dividido em fases mas não é assim o nosso sistema adotado é o do isolamento dos atos processuais e não unidade não fases processuais e no caso de normas processuais penais mistas materiais híbridas veja ela é mista ela é híbrida mistura mistura o que professora? mistura uma norma de direito penal e mistura uma norma de direito processual penal então exemplo eu tenho ali extinções de punibilidade é uma matéria que mistura porque eu tenho conteúdo de direito processual penal então se você abrir diversos artigos do código de processo penal falam sobre extinção de punibilidade sobre decadência sobre renúncia sobre morte mas lá no código penal eu tenho um artigo específico e a gente fala sobre punibilidade no direito penal então é um tema que perspassa tanto o direito penal quanto o direito processual penal o que fazer com uma lei que modifica uma extinção de punibilidade por exemplo eu adoto os princípios do direito penal ou eu adoto o artigo segundo do código de processo penal incidindo imediatamente corrente minoritária exemplo távora távora nisto távora diz que deveria cindir a norma a parte penal aplica os princípios penais a parte processual penal aplica-se de imediato mas às vezes essa análise não é fácil na prática então a doutrina majoritária entende que essa norma híbrida deve ser enxergada como uma só mas o critério que vai prevalecer é o do direito penal então se ela por exemplo é em prejuízo ao réu não vai poder retroagir não vai poder ser aplicada a um fato anterior não vai poder incidir imediatamente ao processo mas o importante de você gravar é se tem uma norma processual penal mista material processual penal material norma mista norma híbrida vai prevalecer o critério de direito penal e não haverá cisão da norma por fim leia pra mim o artigo terceiro da lei de introdução ao código de processo penal que ela traz uma exceção quando o prazo está em curso e aí ela fala até do prazo de por exemplo recurso vamos supor que aqui na nossa lei anterior o nosso prazo de recurso é de 10 dias então nós temos lá 10 dias de recurso bom aí vem a lei B bem aqui no meio bem aqui sei lá no quarto dia e diminui pra 5 dias o prazo do recurso aí a defesa estava lá no processo incidindo a lei A que eram 10 dias a defesa esperou estava lá no quarto dia preparando o recurso para depois interpor já aqui no final do prazo já que são 10 dias só que aí no meio vem a lei B diminuindo o prazo de um prazo que estava em andamento o que acontece nessa hipótese nessa hipótese já que o prazo estava em andamento e o novo prazo diminuía o que estava vigendo prevalecerá prevalecerá este prazo ok então vai ficar o de 10 dias é essa redação relativa a prazo e ele fala de forma específica no recurso mas claro que serve para os demais que está ali descrito no artigo terceiro da lei de introdução ao código de processo penal tá bom então relativo a aplicação da lei processual penal no tempo nós temos mais nós vamos além não só no artigo segundo você tem que conhecer o efeito imediato previsto no artigo segundo sabendo que os atos praticados anteriormente são válidos tem que conhecer os sistemas sabendo diferenciá-los e que a gente adota o sistema do isolamento dos atos processuais tem que saber que a norma processual penal material norma mista norma híbrida e que nesse caso haverá vai prevalecer o critério do direito penal não haverá cisão de normas e por fim você vai ler o artigo terceiro sabendo que é uma exceção quando ele fala a respeito de prazo que é modificado por essa nova lei processual penal ok e isso a gente termina a nossa primeira aula perfeito na nossa segunda aula vamos falar de interpretação e vamos falar já adentrando ali na parte de inquérito policial que é uma parte importante também ok gente muito obrigada estou muito feliz de estar aqui com vocês no curso qualquer dúvida por favor entrar em contato na central de dúvidas ou também pode entrar em contato diretamente comigo estou plenamente à disposição tá certo e nós nos vamos nos ver já na próxima aula na nossa aula de número 2 tá bom bons estudos espero que tenham gostado e até a semana que vem obrigada